Eu queria mostrar pra vocês esse modelinho de chinelinho que chegou aqui na nossa loja. A gente tem dele em quatro cores. É nesse amarelinho aqui, tem dele nesse vermelhinho, tem dele nesse tom aqui de nudezinho e tem dele também no tom mais rosado. Esse modelinho, gente, ele é da J. Jean, tem as tirinhas de borracha, acomoda super bem o pé. E além de tudo, meninos, é excelente pra quem tem esse porão, porque tem esse soladinho anabela. E também pra quem tem fácil de plantar, porque aqui na frente tem um soladinho mais alto, tá vendo? Então vai te dar um conforto incrível. A palmilha desse chinelinho é super confortável, acomoda muito, muito bem os pés. E por baixo, meninos, ele é todo emborrachado, então não vai deixar vocês escorregarem. Esse modelinho que você pode molhar, você pode usar no seu dia a dia, que vai te acomodar, vai te dar um conforto muito bom nos seus pés. Esse modelinho já tá disponível no nosso site para compra.